É galera, e ontem segundo com Marlosiana em Manaus e foi sensacional, casa lotada, público cantando do início ao fim, muita emoção, vocês vão conferir tudo aqui no canal, é verdade, beleza? Combinado? Então faz o seguinte, senta aí no sofá, se você não for inscrito, escreva, comenta, compartilha, que é o De Olho nos Stories, tem vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito, combinado? Simbora pro vídeo, fui! De Manaus, quem tá falando aqui é o cantor Marlosiana, eu e sou o carista da banda Calcinha Preta, tô aqui pra dizer pra vocês que no dia 13 de fevereiro, na segunda-feira, temos um encontro marcado, nessa segunda que não é normal, Pé de Serra do Gargalo, vai ter um show muito especial, vamos lá lembrar os nossos cestais antigas do Calcinha Preta, sucesso na atualidade e muito mais pra vocês, tá certo? A gente se encontra lá, só filé! A gente se encontra lá, só filé! E agora, você que está aqui Eu nunca encontrei a ver que você E agora, você que está aqui Vamos deixar de sempre Vamos deixar de sempre Vamos deixar de sempre Vamos deixar de sempre Maria, quem diz o que é que eu faço? Maria, tira a tua voz Maria, quem diz o que é que eu faço? Maria, quem diz o que é que eu faço? Maria, quem diz o que é que eu faço? Maria, quem diz o que é que eu faço? Maria, quem diz o que é que eu faço? Maria, quem diz o que é que eu faço? Você sabe acho que tem uma ferido que você não quis E espero dançar do meu amor Maria, quem diz o que é que eu faço? E aí E aí E aí Amém. Amém.